Aumentam os casos de exploração e violência sexual em crianças e adolescentes em januário, diz o Ministério Público. Acompanhe nossa reportagem. A promotora da infância e juventude, Gessilúcio de Brito Sales Costa, recebeu nossa reportagem. Inicialmente falou da importância do maio laranja. O maio laranja foi criado por meio de uma lei federal para poder lembrar um crime violento que ocorreu há aproximadamente 50 anos, envolvendo uma criança que na época foi sequestrada, abusada e depois foi morta. Essas pessoas foram absolvidas, os culpados foram absolvidos. Posteriormente esse crime ficou impune. Então, por meio de uma lei federal que foi criada a partir de mobilização da sociedade civil e de entidades ligadas à defesa do direito da criança e adolescente, criou-se o Maio Laranja. E o dia 18 de maio, ele é comemorado todos os anos para conscientizar, para lembrar as pessoas da obrigação de toda a sociedade, de toda a comunidade, do poder público, de proteger as crianças e adolescentes. O dia 18 de maio é considerado o dia nacional de combate à violência sexual e o abuso sexual contra crianças e adolescentes. E nos apresentou dados preocupantes. O aumento de casos no Ministério Público de crianças e adolescentes exploradas e violentadas sexualmente. Em januária, desde que começou, que teve início o período de pandemia, eu pude perceber aqui na promotoria da infância adolescente um aumento das denúncias de casos de violência sexual contra a criança e adolescente. Tivemos algumas prisões, inclusive de mães, que às vezes eram coniventes com aquela situação que permitia ou que sabia daquela situação de violência contra a criança e adolescente, o filho ali, e não fazia nada. Então, na pandemia, houve um aumento. E esse aumento, ele se explica por quê? Porque a maioria dos casos envolvendo violência sexual contra a criança e adolescente, ela acontece em ambientes intrafamiliares, relações de confiança daquela criança, daquele adolescente, né? Quando não é da família, é uma pessoa muito próxima à família. E aí, essas crianças ficaram presas em casa, sem acesso à escola, sem sair muito de casa. E, normalmente, quem denuncia, quem percebe a mudança de comportamento da criança, os sinais que ela dá à criança e adolescente de que está sendo abusada, que está sofrendo algum tipo de violência, que percebe é o profissional lá fora. O profissional da saúde, os professores, o pessoal da escola, que percebem e, às vezes, comunica aos órgãos de defesa da criança e adolescente. Na pandemia, houve, sim, é oficial, um registro no aumento desses números de casos. Hoje, em januário, temos muitos casos, assim, semanalmente, chegou a notícia, seja através do Conselho Tutelar, seja através da ouvidoria ou do Disco 100, de alguma criança ou adolescente que sofreu algum tipo de abuso. A promotora de justiça pede aos pais para observarem seus filhos e denunciar o agressor. O mês de maio e o dia 18 de maio, especificamente, que é simbólico nessa questão do combate à violência sexual contra a criança e adolescente, é uma forma de conscientizar, de chamar toda a população, de chamar os órgãos públicos, a sociedade civil de forma geral, de alertar os pais, de alertar os familiares da existência da violência sexual contra a criança e adolescente. É alertar mesmo os familiares para que prestem atenção aos sinais daquela criança, né? Que a criança, quando ela sofre um tipo de violência sexual, um abuso, ela muda de comportamento, ela passa a ter pesadelo, ela, às vezes, não quer ficar muito próxima àquela pessoa que é a pessoa que pratica o abuso. Então, é alertar a sociedade para observar esses sinais e aos pais, aos familiares, para que acreditem nos filhos. Porque se a criança relata um abuso e ele já é censurado pelo familiar, ele perde a confiança, quebra o vínculo. Aí ele não vai querer falar mais. Se tem uma notícia de abuso, se a criança relata um abuso, acredite, observe, espere e denuncie. Denuncie sempre para os órgãos de segurança pública, para o Conselho Tutelar. Tem o Disque 100, né? É anônimo. A maioria das denúncias, elas vêm através do Disque 100 e são encaminhadas ao Conselho Tutelar, à polícia e ao Ministério Público. Então, é pedir aos pais mesmo, aos familiares, aos órgãos de proteção, seja órgão de saúde, seja aos órgãos de educação, que prestem atenção nesses sinais e, quando perceberem que a criança possa estar sofrendo algum tipo de abuso, comunique aos órgãos de proteção. Agora, se está havendo abuso, se alguém está presenciando o abuso, chama a polícia. Chama a polícia, se estiver presenciando. Mas, se tiver notícia, observe e comunique aos órgãos de proteção. Na próxima semana, serão realizadas várias ações de conscientização na cidade em relação ao Maio Laranja. Principalmente, eventos e ações por parte da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Vamos estar juntos, participando, conscientizando, denunciando, combatendo este crime tão violento.